Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo. Sou a Silvia Ferreira e vamos lá continuar com os nossos vlogmas. Fim algo que como num dia, mais ou menos, acho que sim, barro aquilo que eu faço, vlogmas, malta. Tenho um presente também por embrulhar para o filhado do meu namorado. Não sei se mostro. Não sei se eu depois me aviso. Eu acho que não. Vou fazer umas paquequinhas de maçã. Lembrem-me, porque tinha ali uma maçã assim em X e tinha claras por gastar. Portanto, é isso. Duas claras, um ovo, uma maçã, alguma triturada ou outra para depois juntar na massa. Depois tenho a farinha de aveia de maçã, da Prozis, bicarbonato de sódio, canela e a bebida de amêndoa. E acho que chega. Mas vai ser assim um bocado ao olho. Vamos, não é? Saber, não é essa? Ok, as claras já tinham dois dias antes de um frigorífico. Portanto, vou colocar-nos dois ovos. Dois ou três dias. A maçã. A carinha da aveia. O que é tia? O que é tia? O que é tia? O que é tia? Vou colocar um sombra as licensas. O que é tia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não enquanto. Está bem. Tentei decorar este bonito. A sério. Só que a pasta estava... Pronto. Já sólida. Então ficou assim umas caganitas. Mas pronto. Vou comer. Não sei se vou... Provavelmente vou comer só metade. Tenho aqui o meu cancházinho a fazer. Tchiii... Canequinha Natal. Está com este coador porque as saquetas às vezes vêm com furinhas bem encoladas ao cartão. E depois eu ao tirar o cartão rompe o saquete. Depois eu odeio sentir aquelas ervinhas na água. Pronto. Mas eu vou provar à vossa frente. convosco. Achei mesmo bem. Aquela queimada. Ah, sim. Já comi aquela queimada. Tipo comi só num lado não queimado. Está boa. Bem boa. Isto de meter a maçã sólida fica super bom. Talvez para a próxima... Eu às vezes faço isso. Só que hoje não me odecia. Misturo aveia normal também. Porque ficaram um bocado doces demais. Por causa da farinha de maçã. E pronto. E se calhar tem ficado um bocadinho passado algumas. Um bocadinho secas. Mas estão boas. Ótimas. Bem malta. Já te vou arrumar a louça. Vou pôr a louça da máquina a lavar. Vou pôr a roupa a lavar. Estou a fazer arroz branco na Bimi. Porque ultimamente o meu arroz não está. Ou é do tacho. Este fogão também é daqueles tipos que é super rápido e assim. Mas lá está. O calor também conserva mais. E às vezes é preciso ter mais cuidado. Se não pode queimar. Barra colar. Não sei. Em casinha mãe o meu arroz até calhava bem. Aqui não. O cara sempre tipo... Ou fica mal cozido. Ou fica empapado. Ou falta água. Ou depois eu acrescento mais água e depois já fica... Portanto na Bimi faz arroz soltinho. Maravilha. Está ali a fazer. Ahn... Ahn... E agora tem nem... Como não sei se bem que já está a casa. Nem sei se já prepara os bips. Assim a Daniela é só a crescer comida quando chegar a casa. Ahn... Talvez faça isso. Porque tinha ali uma manga que tenho que acortar. E depois amanhã fazia com caril. Sim, sábado lá. Mas também é uma boa ideia. Caril com grão e manga. Com arroz branco. Já tendo o arroz. Hummm... Uma boa ideia. Portanto ela já vou descascar a manga. Guardá-la. Mas também descascá-la já. Se calhar depois é muito tempo. E ela depois fica mais escura e assim. Portanto. Mas ela também já está ali passada. Não sei se está boa para comer. Pronto. É isto. O meu dilema. Vou-me vestir também. Arranjar-me. Entanto queria embredar a prenda do menino. Não sei. Se consegui ainda agora. Se não sou a minha. O que é? O que é? Oi. E sabes-se é que está o gelo do caraças? Eu tenho as mãos geláte de anse. Pronto malta. Até ora. contando-me assim muito rápido fui almoçar a meia banana e brasa com os meus pais porque a minha mãe não tinha nada em casa para fazer e também ia chegar assim um bocado em cima da hora pronto, basicamente foi assim e a minha mãe comeu o arroz de pato depois que era para dividirmos mas depois não dava para dividir já estava muito cheia meu pai comeu a maminha mal passada e eu comi bacalhau na sêmea, que é bacalhau no pão que uau nunca tinha comido aquilo e estava bom tinha super muito bacalhau não é aquele tipo batata tinha muito bacalhau, pimento estava super saboroso nem consegui comer tudo um quarto da minha mãe que ela também não quis mais e depois comi mais um bocadinho mas ainda assim deixei e depois ela acabou por comer porque é isso mesmo e depois tem que comer espinha antes para aquecer e assim então estava mesmo cheia pronto, foi assim o almoço depois vim para casa fazer umas tarefas isto é, por causa dos meus pais depois estive com os cãezinhos deles a Noé e o Ben lá em cima enquanto estava no aquecedorzinho um em cada lado enquanto lia a bíblia a Noé muito espalhafatosa assim ao início também é pequenina tem seis meses mas depois fica sossegadinha não, o Ben é bom e é calmo mas depois quando está sentado ao nosso lado está sempre tipo a dar com a pata para a pessoa esfregar-lhe as costas tipo, devemos estar assim tipo tocar a guitarra na barriga dele ou nas costas sério eu parava um bocado e ele depois tumbas e ao Ben não está tudo um bocado pronto, agora vou lançar fui treinar corri aqui uns 15 minutinhos para aquecer até porque há algum tempo não corria e depois fui fazer um treininho de costas porque ontem não vim treinar porque deu uma preguiça total também estava muito na então assim tenho pilates não, assim tenho a aula mas é só meia hora e depois tenho pilates portanto vou beber o meu minha proteína é de chocolate e comer a minha bananinha e tenho aqui um Babybel também mas não sei se vou comer ainda porque também se comer demais depois fico mal disposta para andar lá a pular não é? pronto está aqui o Mickey o Mickey pronto, malta e é assim para vos manter a par já são 6 horas enquanto estão aí os meus pais às 6h40 6h50 acedimos de casa para ele pronto, já estou equipada só tenho que treinar porque eu estive a correr com a camisola quente por dentro é esta que depois tive que tirar e mão comprida não é? estou cá sem bateria e então é isso agora tenho que enfiar a t-shirt porque depois tem que se calhar aquecer mais e estamos pronto e então pentei dela nisto claramente bom, malta bem como eu me esqueci de filmar o jantar de ontem estava muito cansada com fome só queria comer vou filmar o de hoje só que hoje vou comer arroz em vez de massa pronto o resto foi igual depois ao ser menos eu também comi meia fatia meia fatia metade de uma rabanada de leite que me esqueci de filmar tenham feliz natal malta com tudo bom na presença dos que vocês mais gostam e pronto malta foi este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o vosso like vou me seguir pelo canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau